Era só pelo Pepe O Gomes? Totalmente, acho que um dos melhores guitarristas do Brasil, da América Latina, do mundo, acho que o Rafa pode falar melhor disso do que eu, né? Ele que é do instrumento aí, mas embora eu tenha tocado guitarra um tempo também na minha vida, mas é... Pô, sou super fã do cara, com certeza, o Pepe O Gomes acho que é top nível mesmo. E quando você se inspira nas canções, quando você vai, por exemplo, compor, você se inspira em alguém ou não? Não, Leandro. E você mesmo, estilo único, ímpar. Você perguntou como é compor, né? Muitas pessoas me perguntam isso, como é compor uma música? Cara, é tão natural pra mim, que é como você estava falando, andando na rua, estou fazendo, sabe? Às vezes dirigindo, às vezes tomando banho, e várias experiências eu tive nesse sentido. E algumas músicas que rolam, que vêm pra mim, que eu escrevo, às vezes, eu me sinto assim um pouco meio fora do... Do padrão. É, uma hora do plano, assim, sabe? Eu sinto, às vezes, o corpo mais leve, assim. É, mesmo? Totalmente. Poxa, que interessante. Então, meio... Algumas, não são todas, né? É? Algumas canções mais fortes, assim, aquela canção que você sabe que, pô, essa é hit, né? Então, você sente... eu não sei se isso é um esforço... Você sente energia. Exato, uma energia total. Não sei se é um esforço da alma mesmo, da pessoa, mas... Depois que a canção tá pronta ali, na sua frente, letra, tudo, melodia, eu me sinto mais leve, assim. Que legal, Pio. Vou tomar um copo d'água, agora. Não, muito bacana. E o pessoal, por exemplo, que...